Ter um corpo malhado e definido é o sonho de muitas pessoas e foi para conquistar a silhueta perfeita que Vander lançou mão de uma combinação perigosa, mas que promete resultados rápidos. Comecei a brincar com esteroides, é o caminho natural, fiz muita besteira, até o ano de 2000, aí eu entrei num quadro depressivo, não estava legal, aí eu fui procurar um médico, aí nesse ponto que eu decidi se eu ia continuar, a saúde não estava ruim, mas o meu sistema hormonal já tinha ido para o beleléu de tanto abusar de esteroides. Hoje mais consciente, Vander garante que o corpo esteticamente perfeito é resultado de muito esforço e dedicação. O atleta de fisiculturismo em 2010 competiu no estadual, uma experiência que vai levar para toda a vida. Apareceu na academia um ex-atleta de elite, o Marcelo de Paula, um atleta conceituado, você procurar o histórico dele, você vai ver que era um baita de um atleta, teve um excelente físico, um dos melhores do Brasil, e ele começou a botar pilha no meu físico, falou, pô cara, você tem um corpo legal, você está grande, você está bem, não sei o que, e no começo eu achei que ele estava atirando com a minha cara, um cara enorme, com uma carreira por trás, eu falei, esse cara está me zoando, só pode. Mas depois conversando, fomos se entendendo, fui conhecendo melhor, fui formando um circo de amizade, ele começou a botar pilha, falou, pô, vai ter um campeonato em agosto, por que você não participa? Eu falei, não, cara, eu não estou bem, eu falei, para com isso, rapaz, aí lá e dá uma posada, lá e catar caneca, você está super bem, o nível é muito ruim no esporte no Brasil. Eu falei, ah, não sei, enfim, depois de três semanas antes do campeonato, eu falei, vamos lá, seja o que for. Em 2006, um amigo e fã de Wander, de Vitória da Conquista na Bahia, criou uma comunidade no Arcute. A partir de então, já são quase mil membros participantes, a maioria brasileiros, mas alguns são da Índia, Estados Unidos e Austrália. Wander acredita que através da rede social fica mais fácil alertar os novatos sobre os perigos do uso de anabolizantes. Num único poste, por exemplo, foram sete mil respostas sobre o assunto, dando dicas e orientações. Ele garante que dessa forma vem ajudando muita gente. Creio que eu tenho ajudado muito a rapaziada dessa mais nova a não fazer besteira. Eu sempre procuro orientar que não é o caminho, que drogas é um acessório.